Música Um ano e meio após o lançamento do novo Focus, a Ford apresenta o motor bicombustível 2.0. Milton, motor global. Sim, motor global, motor que é produzido em 5 plantas mundiais, chegando a um volume de 2 milhões de unidades por ano, de altíssima tecnologia, construção em material, todo construído em alumínio. Quando a gente fala de tecnologia, o coletor variável é a grande novidade. É a grande novidade. Então a grande novidade, o coletor variável de emissão dá um controle maior do sistema, onde eu posso controlar a minha mistura, a entrada de ar, a mistura de ar combustível, muito melhor, uma queima muito mais apurada do motor do que é feito hoje em dia. Como é que ficou a relação entre o torque e a potência desse motor Flex 2.0? Ele ficou muito interessante porque nós conseguimos os resultados do versão a gasolina, que era o nosso objetivo, mesmo resultados ou melhor, nós conseguimos resultados bem sintantes. A álcool nós temos um ganho por volta de 10% e a curva, nós conseguimos fazer uma curva de torque muito mais apurada, então em baixas rotações eu ganhei 10% em torque, que é importante para retomadas. E em altas rotações eu tenho uma curva plana, que isso dá um conforto, maior indigibilidade, maior conforto no manuseio do veículo. Novidade não apenas no motor, mas também no sistema de transmissão. Exatamente. Nós estamos deixando a transmissão importada, uma transmissão muito boa, mas importada, partindo para a transmissão localizada. A nossa IB5, conhecida, ela é importante para nós, ela traz alguns benefícios, como redução de peso, isso aí dá ganhos em performance, ganho em até economia de combustível, e também ela é uma transmissão adaptada à local, já tem algum tempo para nós em condições lombadas. A transmissão automática mantém as quatro velocidades? A transmissão automática mantemos as quatro velocidades, a mesma transmissão, só que nós ajustamos a calibração para uma melhor suavidade, um melhor tempo de resposta. Então a transmissão apurou, ela é uma transmissão, a mesma transmissão com a quatro velocidades, mas mais apurada em termos de ajuste, em termos de calibração. Também temos novidades no sistema de direção. Exatamente. O sistema de direção é um sistema eletro-hidráulico, é um sistema assistido eletro-hidráulico. Ele é interessante porque ele, além de ser um sistema progressivo, progressivo, que ele, quando aumenta de velocidade, ele reconhece e ajusta o sistema para dar maior segurança, maior conforto, maior controle do veículo. Existe a opção do motorista, através do computador de bordo, escolher três opções. Se ele quer o normal, nós chamamos de conforto, que é mais suave, ou esporte, para ele ter o maior controle. O cliente desse tipo de modelo, além do design, além da potência, do desenvolvimento, ele também quer segurança, o que a Ford tem de novidade. E além do ABS, nós chamamos de EBC, que é o eletrônico balance control, quer dizer, na verdade, é o balanço do veículo. Quando você tem uma roda com exigência maior peso, o sistema distribui sozinho a necessidade do peso e temos o sistema de controle em curvas, que nós chamamos de CBC. No interior do veículo também encontramos novidades, conectividade ainda melhor. Exatamente, a conectividade ainda maior, um dos primeiros significativos que nós fizemos, nós trocamos o sistema antigo, o comando de voz, ele é um sistema de comando de voz ativa, muito interessante, mas na versão que nós lançamos, nós tínhamos o português de Portugal, uma versão da Europa, nós passamos para ter o português genuinamente brasileiro, até internamente fazemos a brincadeira, que nós tiramos a Maria e colocamos a Raquel, bem simpática. Temperatura passageiro 23 graus. Temperatura passageiro 23 graus. Falando em mecânico online, manutenção dos 3 anos de garantia. 3 anos de garantia é mantido sem exigência de quilometragem, a garantia total dele, e é um preço acessível, porque a pergunta que se faz é, para mim manter meus 3 anos de garantia, o que eu preciso fazer? Passar o veículo pelas revisões, e o negócio para proteger o cliente, a Ford está dizendo, ela está definindo qual o preço de cada revisão, e qual o conteúdo de cada revisão, para não chegar em uma concessionária e falar, eu tenho que limpar o bico, fazer isso, quer dizer, nós já estamos definindo, estamos publicando, qual vai ser o preço, então o cliente vai saber o que ele vai pagar nas revisões, o conteúdo da revisão dele, para ele ter preservado a garantia, que ele vai ter os 3 anos de garantia do produto. Pelo espectador do Auto Marcas, a melhor notícia, redução no preço do veículo. Sim, o preço está reduzindo 3%, graças às localizações, que nós estamos fazendo, ao todo o trabalho, essas localizações, a transmissão é um bom exemplo, nós estamos repassando para o consumidor, e se vocês olharem em média, dá uma redução de 3%, depende de catálogo para catálogo, são esses detalhes que nós estamos fazendo, mas é uma redução, além dos 3 anos de garantia que está sendo mantido, total, nós também temos redução de 3%, em média, dos catálogos do veículo. Legenda Adriana Zanotto